O senador Messias de Jesus em uma demonstração de compromisso com a comunidade do bairro Paraviana se reuniu com o ministro Jorge Messias da Advocacia Geral da União. O encontro teve como principal objetivo discutir soluções para a questão que afeta os moradores da região. A situação no bairro Paraviana tornou-se uma pauta crítica nos últimos meses com a intenção de garantir que seus residentes encontrassem uma solução justa e adequada para a disputa territorial que envolve a área. No cenário recente, o estado de Roraima ofereceu à aeronáutica uma área de 126 hectares, equivalente a quase 130 campos de futebol, com uma forma de compensação pela perda territorial, o que levou à suspensão de vários processos judiciais, atendendo ao pedido da Advocacia Geral da União, representando o governo federal em ações na justiça. No entanto, a justiça, em sua nova decisão individual, considerou a tentativa de acordo com o estado como infrutífera. Olá, amigos de Roraima, em especial, os amigos do bairro Paraviana. Acabei de sair para uma reunião com o ministro Jorge Bessias da AGU, a Advocacia Geral da União, para tratar especificamente das pessoas, ali, aquelas cerca de 2 mil famílias do bairro do Paraviana, que têm um conflito com a aeronáutica. O ministro nos garantiu que a aeronáutica já está devolvendo a área para a SPU, e a SPU vai deixar que a AGU resolva tudo isso. Portanto, nós estamos trabalhando para que todos vocês possam ter garantia. Veja o vídeo com o ministro. Estou aqui na Advocacia Geral da União com o ministro Jorge Bessias, que nós estamos trazendo a situação desse conflito que existe entre a aeronáutica e os moradores do bairro Paraviana. Estamos encontrando uma solução para que todos possam permanecer com direito, com segurança jurídica, nas suas propriedades. Não é isso, ministro? Muito bem, senador. Recebemos aqui o nosso querido senador Messias de Jesus, e estamos comprometidos, conforme falamos com o senador, na busca de uma solução rápida, consensuada, para que preserve o interesse também das comunidades. O Roraima agradece ao governo federal e agradece a vossa excelência pela dedicação e pela disposição de sempre de nos atender e atender os preitos do povo de Roraima. Muito obrigado. Conte sempre conosco, senador. Obrigado.